Música Oi, hoje nós vamos falar sobre ideias para a festa do Mickey Eu separei várias ideias bem criativas com opções diferentes para vocês decorarem uma festa do Mickey É um tema super pedido e que pode ser usado para qualquer idade Então vamos ver as decorações do ratinho favorito Bom, nessa primeira decoração eu separei porque a decoração é uma decoração que nem está tão cheia e nem tão vazia Ela está no meio termo e quem me conhece sabe que eu gosto de decoração assim mais clean do que aquelas mesas super elaboradas, super cheias Nessa decoração vocês podem ver que ela é uma decoração mais sobra, mas mesmo assim está usando o colorido Só que ela usa o colorido não das cores principais, que é o preto, vermelho e amarelo Ela também usa laranja, usa verde, usa azul Isso fez com que a mesa ficasse mais sobra e você pudesse identificar muito bem cada elemento nela Aqui temos uma opção de centro de mesa de catavento feito de EVA que é super fácil de fazer Nessa ideia vocês podem ver que o bolo é o elemento principal da mesa Não tem muita decoração de bichinho em si na decoração da mesa O fundo da mesa também é listrado Então o bolo em si é a parte com mais destaque da mesa Essa decoração foi utilizada para o fundo da mesa de bolas E é o elemento mais fácil que vocês podem fazer Quem não sabe muito bem trabalhar com outro tipo de artigo, bola É só encher e ir pregando uma na aula Aqui eu separei uma ideia para vocês verem como com cartolina vocês podem fazer tags para botar nos doces E isso vai fazer uma diferença na decoração da mesa Aqui eu coloquei um bolo que é muito usado na decoração de mesa de festa do Mickey Que são de três andares usando as três cores principais da festa O preto, o amarelo e o vermelho Já nessa decoração foi usado, além do Mickey, também foi usado sua namorada, a Minnie E eu acho que fica super legal tanto para festa de menina como para festa de menino Então é uma festa que não tem gênero, sabe? É uma festa super unissex que você pode usar para qualquer um dos dois sexos Aqui tem duas opções para lembrancinha Uma tradicional que é uma latinha com balinha E outra que você pode fazer de EVA que é um jogo da velha Um centro de mesa comestível com uma caneca do Mickey Que o convidado vai poder levar para casa depois E com pirulitos de chocolate em forma de Mickey Bom, eu separei aqui uma ideia de bolo que vocês mesmos podem reproduzir em casa É um bolo super fácil, é um bolo normal, só tem um andar E aí só foi desenhado em forma de Mickey e Minnie Com a pasta americana foi feito a roupinha Em volta dele, Kit Kat, que é super fácil de reproduzir Nessa ideia vocês podem ver que o fundo é super normal Ele só tem alguns elementos com cor E aí o nome do aniversariante foi feito com a letra oficial do Mickey Que você consegue arrumar essa letra em qualquer site que tenha fontes Então é só você colocar fontes do Mickey que vai aparecer a fonte Então você pode botar no Word E aí imprime a fonte com o nome do aniversariante, né? Com a letra do Mickey Nessa imagem vocês podem ver que foi usada a cor mais vidante Principal da festa, que é o amarelo E ela teve um destaque muito grande na decoração E ela foi usada como elemento principal Aqui outra ideia para fundo de mesa Vocês podem ver que não é necessário botar muitas coisas Então foi colocado dois tipos de tecido na cor vermelha e bola Que é super fácil de vocês conseguirem reproduzir em casa Nessa decoração vocês podem ver que na frente da mesa também foi usado caixotes Caixotes de feira, que é super fácil de conseguir comprar Então é só vocês pintarem esses caixotes na cor da festa E aí pode montar o próprio móvel do tamanho que vocês querem E aí foi feito uma escadinha com o caixote E ficou super legal nessa decoração Aqui eu separei essa ideia Porque vocês podem ver que o centro de mesa Ele não é um centro de mesa chamativo Apesar dele ser grande O que deu destaque na mesa Foi a cor da toalha Que ela está em conjunto, né? Com a festa Então tem toalhas amarelas e toalhas vermelhas Que são cores vibrantes E isso já chama um destaque para a mesa Então se você botar um centro de mesa mais simples E investir na cor da toalha que vocês vão colocar na mesa Vai ficar muito legal Aqui eu coloquei outra ideia Para vocês botarem, né? De tagzinhas nos docinhos Essas tags vocês podem imprimir Então é só vocês imprimirem essas imagens já prontas Cortar e colar na frente do docinho Que isso já vai enfeitar muito a sua mesa Nessa decoração o destaque principal Que me chamou mais atenção Foi porque os móveis Eles foram colocados com a roupinha do Mickey Então é só vocês fazerem com cartolina mesmo Na parte da frente Como se fosse a roupinha do Mickey E aí isso já vai dar um destaque para a sua festa Porque você vai utilizar móveis brancos Podem ser móveis brancos Podem ser móveis vermelhos E podem ser móveis pretos Que são móveis naturais, né? De cor simples E aí na parte da frente Vocês usam as roupinhas do Mickey Coloquem as roupinhas do Mickey E aí os móveis entrem no clima da festa Nessa mesa vocês podem ver Que foi usado vários tambores Nas cores principais Preta, vermelha e amarela E é só pintar Esses tambores é fácil de achar E também são baratos Então é só vocês pintarem Colocarem na decoração Vocês podem ver que não é utilizado mesa Só os tambores mesmo Aí no tambor da frente Como o bolo está em destaque No tambor da frente Vocês não precisam colocar nada Nas partes de trás Nos tambores de trás Vocês podem tanto colocar Uma tábua de MDF Para poder fazer como se fosse uma mesa Ou também um vidro Aí vai depender de vocês Aqui nessa foto tem vários elementos Que eu já falei Mas o principal que eu gostaria de falar agora É que também é muito bacana Usar um muro em inglês Para dar de estar Então é isso pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Da ideia de hoje No decorrer da semana Eu vou mostrar várias decorações Para a festa do Mickey Não se esqueça de se inscrever De curtir E compartilhar esse vídeo Um grande beijo E até o próximo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus